Fala galera, beleza beleza? Aqui quem fala é o Marcos, e seja bem-vindo ao canal Momentos Curiosos. No vídeo de hoje, apresentamos as 12 cobras das quais você deve fugir, sem mais delongas vamos começar. 12. Víbora das árvores As víboras das árvores, do gênero Ateris, são serpentes venenosas encontradas exclusivamente na África Subsaariana Tropical. Elas pertencem à família Viperidae. Existem 10 espécies reconhecidas de víboras das árvores, que habitam as florestas tropicais africanas, longe da atividade humana. Elas são relativamente pequenas, com comprimento variando entre 40 e 78 cm. As víboras das árvores exibem uma ampla gama de cores e padrões, mesmo dentro da mesma espécie. Seu veneno é hemotóxico, causando dor, inchaço, problemas de coagulação e hemorragias potencialmente fatais. 11. Víbora do Gabão Imaginem encontrar uma cobra com chifres e veneno. Essa é a víbora do Gabão, uma cobra bem assustadora que vive nas florestas e savanas da África Subsaariana. Ela tem presas de 5 cm de comprimento, as maiores entre todas as víboras. Seu veneno é uma mistura mortal que causa hemorragias e danos ao sistema nervoso. Cuidado ao andar por aí, pois ela pode perfurar até a pele de elefantes e não tem dificuldade em cravar suas presas em botas ou sapatos de pessoas distraídas. 10. Cobra-tigre Existem várias subespécies reconhecidas, incluindo a pobre tigre da Ilha de Chapéu, a cobra-tigre ocidental e a cobra-tigre das manias. Todas elas são altamente venenosas. O nome desta serpente se refere às faixas pretas e amarelas que caracterizam algumas populações da espécie, havendo variações de acordo com a região. Quando incomodada, a cobra-tigre adota uma postura bastante agressiva e amedrontadora, erguendo o corpo e sibilando. A consequência mais séria do veneno desta cobra em nosso organismo é a alteração de uma proteína responsável pela coagulação do sangue. Isso significa que em casos mais severos, as vítimas da cobra-tigre podem morrer em razão de distúrbios hemorrágicos. 9. Cobra-real Agora vamos falar sobre a cobra-real, a maior cobra venenosa do mundo. Ela é impressionante não só pelo veneno potente, mas também pelo tamanho. A cobra-real pode medir de três a quatro metros, e já foram registrados indivíduos com mais de cinco metros de comprimento. Famosa pela agressividade, ela tem um veneno muito poderoso. A neurotoxina presente nela afeta a medula cerebral, causando insuficiência cardíaca e parada respiratória. Infelizmente as cobras-reais estão ameaçadas de extinção devido à destruição do seu habitat. Desmatamentos e queimadas as atraem para as cidades, aumentando o contato com pessoas. Então pessoal, se vocês virem uma cobra-real mantenham distância. Ela é uma criatura perigosa e deve ser admirada de longe. 8. Jararaca-ilhoa A jararaca-ilhoa é uma serpente que se adaptou a viver nas árvores ou no chão. Ela é encontrada apenas na Ilha da Queimada Grande, a 35 quilômetros da costa de São Paulo. Como não tem concorrentes nem predadores na ilha, a jararaca-ilhoa pode sobreviver até 6 meses sem comer. Ela se alimenta principalmente de aves e seus ovos. O veneno da jararaca-ilhoa é muito potente e pode matar uma pessoa em até 2 horas. Por isso, é importante tomar cuidado se você vir uma dessas serpentes. Lembre-se, a jararaca-ilhoa é venenosa, se alimenta de aves e evita que suas presas escapem. 7. Mamba-negra Com seu bote capaz de matar um adulto em apenas 20 minutos, a mamba-negra é uma das serpentes mais temidas do mundo. Ela detém os títulos de serpente mais venenosa da África e a cobra terrestre mais rápida do planeta. É uma criatura extremamente agressiva quando se sente ameaçada, e seu veneno é altamente letal. Apesar da existência de um soro antiofídico, ele é difícil de encontrar na África Meridional e Central, onde a mamba-negra é comum. Por isso, ela é responsável pelo maior número de mortes entre as 20 mil pessoas atacadas por serpentes anualmente no mundo. 6. Cobra-marrom A cobra-marrom é encontrada principalmente no leste da Austrália. É uma das cobras mais perigosas do país. Apesar de seu veneno ser menos potente que o da cobra taipan, a cobra-marrom é considerada mais perigosa devido à sua agressividade e proximidade com humanos. Ela habita áreas populares da Austrália, o que aumenta o risco de encontros. Seu veneno pode causar paralisia e distúrbios de coagulação, e é responsável por mais mortes na Austrália do que qualquer outra cobra. 5. Cobra-coral No Brasil, existem 32 espécies de cobras corais. Elas são encontradas em todo o país, e é comum que humanos as encontrem. O veneno da cobra-coral afeta o sistema nervoso, podendo causar dificuldade para se locomover e respirar. Em casos graves, há 50% de chance de sobrevivência. Apesar de ser venenosa, a cobra-coral não é a mais perigosa do Brasil. Esse título pertence às jararacas, que são responsáveis por 99% dos ataques de cobras no país. As jararacas são mais agressivas e ariscas que as cobras corais. Além disso, a população de jararacas no Brasil é maior, o que aumenta as chances de contato com humanos. 4. Surucucu-pico de jaca A surucucu é a maior serpente venenosa da América do Sul, e uma das maiores do mundo. Pode atingir até 4,5 metros de comprimento e suas presas medem 3,5 centímetros. Seu corpo é marrom e marcado com losangos, mas esses losangos são preenchidos por faixas esverdeadas. Quando alguém é picado por uma surucucu, apresenta os seguintes sintomas. Queda na pressão arterial, inchaço e dor no local da picada, diminuição da frequência cardíaca, alteração na visão, sangramento na gengiva, vômito, urina, diarreia, necrose e insuficiência renal. O veneno da surucucu é neurotóxico e extremamente letal. Por isso, é importante procurar ajuda médica imediatamente em caso de picada. 3. Sucuri A sucuri é uma das maiores cobras não-venenosas do mundo, sendo considerada a maior do Brasil. Ela pode chegar a 12 metros de comprimento, mas o tamanho máximo ainda é discutido. A maior sucuri do mundo, comprovada, foi exibida no Museu de Londres e tinha 8,80 metros. No entanto, esse comprimento é da pele, não do animal vivo. A sucuri vive principalmente em rios, lagos e garapéis. É carnívora e se alimenta de peixes, rãs, capivaras, antas, veados e até jacarés, que mata por constrição. Às vezes, a sucuri invade fazendas ou casas para caçar galinhas e outros animais domésticos. As maiores podem engolir até bois e deserros. 2. Taipan Costeira A taipan costeira, também chamada de taipan oriental, é muito comum nas regiões costeiras da Austrália e do sul da Nova Guiné. Ela é tão agressiva quanto a cobra marrom, conhecida por ser muito esperta e ágil. A taipan costeira pode dar várias picadas seguidas em sua vítima em apenas segundos, por isso é considerada uma das cobras mais perigosas do mundo. Outra característica importante da taipan costeira é o tamanho de suas presas, 12 milímetros. Nenhuma outra serpente australiana tem presas tão grandes. Quando ataca, ela consegue injetar uma grande quantidade de veneno. Uma picada de taipan costeira afeta o sistema nervoso central e causa hemorragia, podendo levar à morte. 1. Taipan do interior Conhecida também como serpente marrom, a taipan do interior é dona do veneno mais potente entre todas as cobras do planeta. Sua picada é letal em 80% dos casos, o que significa que ser mordido por ela é quase sinônimo de morte certa. O veneno desta cobra contém uma toxina chamada taipanoxina, responsável por provocar hemorragias nos tecidos musculares e nos vasos sanguíneos. A taipanoxina também afeta gravemente a respiração da pessoa intoxicada, podendo levar à morte em questão de minutos. A boa notícia para os australianos é que esta cobra, além de ser relativamente tímida, vive em lugares remotos, e o contato com seres humanos não é muito frequente. Por isso, embora seja a cobra mais venenosa do mundo, não é a mais perigosa. Esse foi o nosso vídeo de hoje, esperamos que tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.